Nove pessoas, incluindo sete membros de uma equipe de remo, morreram em um acidente de van no Paraná. O acidente ocorreu na BR-376, em Guaratuba. Os sete remadores mortos tinham entre 15 e 19 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e faziam parte do Clube Centro Português e do Projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa da Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul. As outras duas vítimas foram o motorista e o coordenador da equipe. Um jovem de 17 anos que estava na van sobreviveu. O acidente ocorreu quando a van que transportava os atletas foi atingida por um caminhão que aparentemente perdeu os freios e informou a Polícia Rodoviária. A equipe estava retornando a Pelotas após participar do Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo.